E aí, é pessoal, sem mais um vídeo do canal e hoje eu vou falar um negócio muito, mas muito, muito bom pra você E você vai gostar, eu tenho absoluta certeza que você vai gostar muito Vem comigo, vem comigo Dragão, você te liberou mais uma das suas peripécias maluquices, essas coisas todas E você vai conseguir mais um dragãozinho maneiro Ele não gera comida, mas é envolvendo as eternas E se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, porque é muito importante a inscrição aqui no canal Ah, se bem que eu acho que vocês já sabem qual dragão é, porque provavelmente eu botei ele na thumb Mas ainda bem que meu resgate tá livre, da última vez não tava É... Ecantorino, né, eu não consigo, não lembro qual o nome desse dragão Mas vamos pelo elemento, se não me engano o elemento dele é sonho Elemento principal dele é sonho, e cadê, 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 cadê Aqui, Bicéfalos Nós vamos conseguir pegar o Bicéfalos eterno de graça, de graça, de graça Lembrando, você vai gastar 5 chaves pra entrar e mais 55 chaves lá dentro Totalizando 60 chaves pra pegar 100 esferas desse dragão Então eu vou começar o meu resgate aqui agora, e vou tentar fechar ele até no máximo de noite, mais 9 horas Que assim eu consigo pegar mais uma vez ele, no caso, né Ok, como falaram, teve gente falando, que se eu deixar apenas um dragão forte e o resto fraco, eu consigo fechar Vamos ver, eu vou fazer esse teste, cara É... Raridade, vou botar aqui normal Vou só jogar no normal, só raridade normal, ok Vou só pegar a raridadezinha normal Que assim, pelo que falaram, né Eu não vou botar minha mão no fogo por nada Mas eu consigo, ok Um muito forte E 4, mais ou menos Vamos deixar, vamos ver, vamos ver Falaram que assim é o solo Vamos lá Aparentemente solo assim, mas é chato Vamos ver Se eu conseguir fazer dessa maneira todas as 20 batalhas e até o final Eu acho que vale a pena, tá ligado Porque, querendo ou não, tá ligado Eu vou conseguir fazer vários resgates Com 600 chaves, eu consigo 1000 esferas desse bicho, tá ligado Com 1200, eu consigo fechar esse bicho aqui agora, tá ligado Se eu conseguir vai ser bom Vou fazer, vamos tentar Ok, perfeito Voodoo solo Voodoo solo sozinho, ok É... vamos lá Vamos ver se a segunda também gera E vamos ver qual é a dificuldade de achar isso daqui, né Porque agora, ó, tá Ok Eu teria que tirar, vou botar um dragão fraco aqui, né Pô... é, tá, ok Vou botar aqui Vou deixar você Você acho que não sola, não Você infelizmente não sola Tá, ok Eu vou deixar... Quem é que eu posso deixar que sole, cara? Ah, mano, eu acho que o Voodoo solo assim Eu vou dar um voto de confiança pro Voodoo Vou dar um votinho de confiança pra ele Ok Escolho como um E passo pro lado Escolho como um E passo pro lado Pronto Voto de confiança pro Voodoo Vamos lá Vamos ver se ele sola Se solar, muito bom Se não solar, o problema é dele Ok Vai que vai Cara, querendo ou não Os dragõezinhos comuns Mesmo sendo fraquinhos Eles fazem o dele, tá? Eles fazem o deles, tá? Vai achando que não Os bichinhos... Os bichinhos estão empolgados Eu acho que eu não tenho tanto dragão assim pra solar, tá ligado? Eu não sei se eu tenho Eu acho que... Tá ligado? Ó, cara, eles estão matando Eles estão matando, cara Que foda Eu achei que, tipo Eles só ia apanhar Eu só ia apanhar, de verdade Mas eles estão conseguindo matar Que toideira Ok Muito bom Nossa, eu tô aqui Ah, ok Cara, realmente O bicho tá matando Tranquilo Pronto Consegui Cara Desse jeito Eu acho que eu vou Até o final sim, hein? Eu acho que eu vou Até o final desse jeito, hein? Ok É, deixa eu jogar pra cá Vou deixar você Pô, o problema é que Esse bicho daqui se mata, né, cara? O problema é que ele se mata O problema é que ele... Tá Vou colocar você Aí eu vou colocar os comuns Eu acho que vai dar certo É bom que aí eu já vejo Se tem como Esses dragões Que tiram muita vida de si mesmo Fechar Ok Tá Dois cliques Tá bem tranquilo Tá ligado? Bem tranquilo É, vai fazer isso aqui 20 vezes Tá Se você não for burro igual eu Você consegue Se você for igual eu Se for burrinho assim Aí vai ser meio difícil Vai ser meio difícil Confesso Mas Ok Eu acabei de clicar Pra sair Depois de Nossa Um cansaço Chatice Da porra Ok Ok Comum Ness Flame Comum Ok Ok Perfeito Agora Ok Vamos lá Vamos lá A meta é que vá É Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Muito bom Muito bom Essa espera toda Sabe Que coisa boa Ficar esperando Uns ataques Nada com nada Pô Supremo Usa um ataque especial teu aí Mano Pô Tua especial mata todo mundo Numa só Cara Tenho certeza Tenho certeza Qual é a doidão Usa Usa o negócio aí Usa aí Usa aí Usa aí O Divino Intervention O Caraca Usa habilidade especial Que foda Ok Isso daqui foi incrível Isso daqui foi incrível Tá Falta um Meu Deus Falta muita batalha São 30 30 30 30 Batalha Meu Deus Isso é muito chato Tá Vamos lá Eu vou deixar o Karma Mestre Corrompido E os Karmas Pra depois Tá ligado Eu acho Que agora Eu vou colocar você Acho que você também Solo Pô Mas 30 batalhas É coisa pra caraca Tá É coisa pra caraca Eu não ia conseguir Fazer isso daqui 20 vezes Eu não ia Tipo Eu não ia nem ferrando Nem ferrando Eu não consigo fazer isso aqui 20 vezes Do jeito que eu sou preguiçoso Nossa senhora A não ser Que eu fizesse o que Programasse o macro Mas o macro Não ia escolher O dragão certo Eu tenho certeza O macro Não ia escolher O dragão certo Nem ferrando Tá ligado Vou fazer essa última daqui Depois eu deixo fazendo sozinho Eu faço em off Porque Eu vou conseguir Eu não vou conseguir Observe Vai demorar Vai ser chato Tipo Eu teria que fazer 30 vezes Vezes 20 Cara É muita coisa Não tem como 600 vezes Duvido Duvido Que eu vou ter Esse saco todo Duvido Não tem como Não tem como 600 vezes Ficar escolhendo Tipo 600 vezes Escolhendo Eu vou ter que trocar 6 dragões Então 600 vezes 6 600 vezes 6 3600 Trocadinha de dragões E cada batalha Dessa daqui Cada batalha Das 600 Deve durar uns 1 minuto Mais ou menos Digamos Deve ter 1 minuto Cada batalha Contra o mestre Vai ser maior ainda Tá ligado Então 600 minutos Mais o tempo De escolher Vai ser tempo Pra caraca Deve vir Umas 8 horas Fazendo isso Tá ligado 8 horas Pra mais Então Eu não tenho Essa coragem De fazer Tá ligado Se tivesse Como acelerar As batalhas Ah Tem um botãozinho Aqui Você coloca o dragão Você coloca os teus dragões É o jogo Vê a porcentagem De chance Que você tem De ganhar E fala Se você ganhou Ou se não Seria muito melhor Tá ligado Muito melhor Mas infelizmente Não foi Mas é isso Rapaziada Aproveita Essa Obcephalus Tenta pegar ele Dragão muito bom Muito bom mesmo Tirando habilidade Mas os elementos São incríveis Incríveis de verdade Eu tenho Moto Eu tenho certeza Cara Que você não vai se arrepender De estar pegando ele Tá ligado Certeza Que você não vai se arrepender Olha só O baú de hoje Tá bonito Qualquer dragão Aqui é bom Tentar O bem que esse tectônico Podia vir com habilidade Ah é cara Ontem eu tava vendo O cara lá no facebook Ele postou um negócio Mano O meu Meu piche tá com habilidade Rising Iron Shock Por que que tá com habilidade Qual é mano Isso aqui tá fazendo Tá me fazendo Querer pegar ele Na moral Quantos pontos eu preciso Pra poder alcançar o dragão Alguém sabe Alguém consegue me dizer Quantos Quantos cataventos Eu preciso Pra alcançar o dragão Porque eu consigo 10 15 cada vez 15 cada vez 15 cada vez Tá ligado Deixa eu ver aqui No facebook Quantos pontos Precisa Pra poder alcançar O dragão Que aí eu só multiplico Por 5 Tá ligado Só divido por 5 E vejo quantas jogadas Eu vou ter que fazer Ok O cara em WC Falou ok 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 Aqui do catavento Pra conseguir o dragão Psique Eu preciso de 4.500 Tá ligado 4.500 Então 4.500 Dividido por 5 Dá 45 jogadas Né 4 Dividido por 100 Né Digamos que eu pegue 100 Em cada 45 jogadas 45 vezes 5 Eu preciso de 225 Coisinhas 225 Aí agora Eu vou dividir Isso por 15 Dividir por 15 Eu vou precisar Acelerar 15 vezes Esses 15 aqui Eu vou multiplicar Por 40 Eu vou gastar 600 600 jogadas 600 jogadas Pra poder multiplicar Isso daqui Cara Partindo do princípio Que eu consigo pegar 30 Até de noite Eu consigo pegar 30 Tá ligado Ainda Porque É Eu consigo pegar 30 Porque Então já vai abater Já vai abater 70 Bater 79 Tipo Não é 70 Vai abater Vai bater É 69 70 né Faltando 1 Então não vai ser mais Ok Ok 70 Tá Eu preciso de 225 jogadas Preciso de 225 jogadas Correto 225 Rumbadinhas É 225 225 Menos Vou até mostrar O que eu estou fazendo Pra vocês 225 Menos 69 156 Ok Aí 156 Eu divido por 15 Dividido por 15 Dá 10,4 Vezes 40 Ok Eu dividi errado Calma aí 10,4 Vezes 40 Dá 400 Já diminui bastante Ok Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Só pegar esse dragão daqui E ver qual vai ser A habilidade dele Rising Iron Shock Por algum motivo O meu tem uma habilidade Não sei Mas eu quero ver Eu quero ver qual vai ser a habilidade desse bicho É isso rapaziada Eu vou ficando por aqui Eu vejo vocês no próximo vídeo Eu fui Eu vou fazer isso Eu vou ler